E eu quero desejar pra você um feliz Natal Repleto de bênçãos e um ano novo De conquistas, de bênçãos Então é Natal Então é Natal E o que você fez O ano terminar E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal E ano novo também Que seja feliz quem souber o que é o bem Então é Natal Pro inferno e pro sã Pro rico e pro pobre No seu coração Então vou matar Pro branco e pro mel Amarelo e vermelho Pra passar final Então é Natal E o que a gente fez E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E começa outra vez Então é Natal A festa cristã A festa cristã O velho e do novo O amor como um todo O amor como um todo A gente fez A festa cristã E o que a gente fez A festa cristã E o que a gente fez Aleluia Aleluia Feliz Natal!